Vou abrir o microfone aqui, então boa noite a todos, novamente, e hoje o nosso estudo é sobre a ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica, é muito interessante, e assim, eu acho que uma das coisas que acontece quando a gente começa a ler sobre isso, é que a gente não quer parar mais. Então, como a nossa apostila trouxe, antes da gente adentrar no assunto, é importante a gente voltar e relembrar sobre a trindade universal, porque é fundamental a gente entender esse conceito, tendo Deus ali no alto como essa causa primária de tudo, e dele vindo o princípio espiritual, esse que vai dar origem aos seres inteligentes, chegando até ali nos espíritos, em nós. Então, através desse processo da individualização. E aí a gente tem o princípio material, que é essa, a gente chama de fluido cósmico universal, né? Que é essa matéria primitiva que dá origem a tudo o que a gente chama de matéria, tanto a tangível, o que fere os nossos sentidos, quanto a que não é tangível. Então, tudo, todo o restante, então a gente tem Deus, espírito e todo o restante a gente tem isso que provém do princípio material, esse fluido que ocupa todos os espaços, né, no universo. Então, não existe vazio. A gente tá imerso nesse fluido e hoje à noite a gente vai ver a importância dele, né, na comunicação espírita. Então, assim, uma comparação que a gente tem dentro da da codificação espírita é a do som e o ar. Então, o ar, ele é esse veículo de propagação do som e esse fluido é o veículo de propagação de coisas como o nosso pensamento. E é importante que haja a união desses elementos para que haja o progresso, para que o progresso aconteça. Então, o espírito, ele precisa da matéria para que ele progrida. E também, então, da mesma forma que ele usa da matéria como meio, né, para esse, para a sua ação. Ele age sobre, ele é um instrumento e ele age sobre ela. E os dois progridem. E desses, e do princípio material, a gente tem alguns exemplos, né, do, de subprodutos, que seria, um deles é o nosso super espírito, que eu também vou falar um pouco mais depois, à frente. A gente tem a matéria, a matéria em si, o que a gente, essa matéria, né, tangível que fere os nossos sentidos, assim como o nosso corpo físico. E um outro exemplo é o princípio vital, que é essa origem da vida orgânica, que é um outro subproduto do fluido cósmico universal. Então, falando dos fluidos, um pouco mais. Então, no estado, ali, de pureza absoluta, ali no estado de partida, né, desse fluido cósmico universal, a gente tem ele na sua pureza absoluta. Então, esse é o início. E aí a gente tem, né, daquela transição que vai ali desde esse ponto inicial até todas as variações que a gente vê, que são esses fluidos em estado de eterização, e até chegar na materialidade, nessa ponderabilidade, nessa matéria que, pra gente, aqui encarnado, ela é, que a gente pode tocar com o nosso tato, a gente pode ver com os nossos olhos, e, dessa forma, a gente tem essa grande transição de um pro outro. Então, no estado de eterização, esse fluido, ele não é uniforme. Então, ele começa ali, ele tem uma pureza absoluta no início, mas ele vai sofrendo várias modificações, né, dado a certas forças inerentes a ele, ele vai sofrendo várias modificações. E a gente vê, na Gênese, a gente tem essa informação de que essas transformações, essas modificações no estado de eterização, elas ainda são mais variadas em gênero e número do que as matérias que a gente, a matéria ponderável que a gente tem aqui. Então, se a gente olhar em volta da sala onde a gente tá, a gente consegue identificar, assim, muitas variações dessa matéria tangível. Imagine essas variações desses fluidos, né, nesse estado de eterização. Então, é muito mais do que a gente consegue imaginar. Escapa um pouquinho, né, das nossas percepções. E essas modificações, elas constituem fluidos distintos. Então, ele vem da mesma origem, mas essas transformações lhe dão propriedades especiais. E, por conta disso, a gente tem os inúmeros fenômenos que acontecem no plano invisível, dos quais a gente já tem notícia de alguns, mas não de toque. Deixa eu ver aqui. E aí, a gente tem, então, esse processo, né, essa transição lá desde a pureza absoluta até a ponderabilidade que a gente conhece aqui no nosso planeta. E esse ponto no meio ali, esse ponto intermédio, ele é o de, da transformação, né, dessa eterização, desse estado de eterização para a materialidade. A gente tem os fluidos imponderáveis ali no meio. Que são, assim, por exemplo, no nosso planeta, os fluidos imponderáveis. Um exemplo que a gente tem seriam os gases, né, alguns gases que a gente já conhece e que, apesar da gente não conseguir ver, muitas vezes não tem um cheiro, não tem nada, mas a gente consegue já começar a detectá-los. E o que que seria a atmosfera espiritual da Terra? Será que ela tá mais ali, próxima desse estado de eterização, ou será que ela tá mais próxima da materialidade? Então, assim, a gente entende que a atmosfera espiritual da Terra, se a gente fizer uma comparação com a atmosfera mesmo do nosso planeta. Então, quanto mais próximo da crosta, ela é mais pesada. E quanto mais acima, mais distante da crosta, ela é mais leve. Ela tende a ser menos impura. Então, e essa atmosfera espiritual da Terra, ela se compõe desses elementos, desses fluidos que ainda estão muito próximos da materialidade, muito mais distante. Então, teria que estar ali mais próximo do lado aqui, direito da tela. E a gente tem... E o que que é, o que que seria, assim, o que será que leva a essa atmosfera espiritual do planeta? São os seres que nem eles estão, né? Somos nós. Então, esses... Essa seria a nossa... O que tá ao redor, ao nosso redor. E é desse fluido que tá ao redor do nosso planeta, que a gente tira o perispírito. Então, a gente também vai falar um pouquinho mais dele depois. Então, o fluido etéreo, ele está... Assim, o fluido etéreo, né? No plano espiritual. Então, ele está para as necessidades do espírito, assim como a atmosfera está para a nossa necessidade. Então, a gente precisa do oxigênio pra gente respirar. E no plano espiritual, a gente tem esses fluidos que a gente vê na codificação como fluidos espirituais. Mas eles não são de origem espiritual. Mas é porque, né? Tá disponível no plano espiritual, por isso que leva esse nome. Kardec, inclusive, chama atenção pra isso. Mas esse fluido etéreo, ele é utilizado pelos espíritos. Da mesma forma como a gente utiliza as coisas que a gente tem aqui no planeta Terra. Até mais pra frente, a gente vai ver o laboratório no plano espiritual. que vai falar um pouquinho mais disso. E esses fluidos... Então, assim, esses fluidos no plano espiritual, para os espíritos, ele tem a mesma aparência do que a matéria tangível tem pra gente. Então, tem até uma questão, assim, né? O quanto... Acho que é no livro do... Eu tenho que checar exatamente. Mas acho que é aqui no... O que é o espiritismo que ele fala, né? Será que a matéria tangível, ela é tão... Assim, ela é dessa... Ela é compacta. Ou será que ela tem vários espaços ali no meio, né? Então, o que a gente tem de informação é que ela não é tão compacta assim. Ela tem muitos espaços, até pelo qual a gente tem toda a questão do transporte dos espíritos, né? A barreira material, essas... Essas... Vou passar aqui. Agora, falando um pouco do perispírito. Então, o perispírito, ele é esse envoltório semimaterial, esse corpo fluídico que a gente tem. Então, que tem ao redor do espírito. O espírito, ele tira esse fluido do ambiente de onde ele se encontra. Então, do meio onde esses espíritos são chamados a viver. Então, tantos nós, encarnados, temos o perispírito quanto os desencarnados. É algo que a morte não elimina, né? Nós levamos conosco. É esse envoltório que nos possibilita o contato com a matéria. Então, esse ponto intermediário. Então, aqui, o perispírito, ele é um laço que prende o espírito ao corpo físico, no caso das reencarnações. Aí, quando a gente volta lá, né? No início da fecundação, a gente sabe que o perispírito, esse nosso corpo fluídico, ele vai se ligando ao corpo físico célula a célula, formando esse laço. Então, não é assim como se tivesse algo preso, mas é uma coisa que está alinhada, ele está enlaçada. E o perispírito, a gente já viu também em algumas outras questões, ele é essa central de transmissão de todas as sensações. Então, tanto das sensações que vêm do exterior, ela é essa transmissão tanto do exterior para o espírito. Então, o corpo recebe uma impressão externa, o perispírito transmite aquilo para o espírito. E, da mesma forma, o espírito também pode transmitir algo para o exterior. Então, o espírito quer alguma coisa, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, o perispírito é esse intermediário que faz essa transmissão. E é importante a gente entender sobre o perispírito, porque ele é fundamental nas comunicações espíritas. É a chave que nos traz várias respostas. Quando a gente está tratando da comunicação espírita. E a natureza, então, do perispírito, ela está sempre em relação à natureza moral, ao grau de adiantamento daquele espírito. E, no meio, a gente pode falar que não tem perispírito igual um ao outro. Então, depende realmente daquele ser, do grau de adiantamento dele. E, tanto, por exemplo, a gente estava falando da atmosfera espiritual da Terra. Então, a gente tem a atmosfera aqui. Mas, cada espírito, dado o seu grau de adiantamento, vai retirar desse meio o que lhe compete para formar o seu perispírito, dada a sua elevação moral. E a gente vai falar um pouquinho da mente. Então, assim, eu estou falando dos elementos que a gente vai precisar para depois entender um pouco mais sobre a comunicação mediúnica, como que ela acontece. A mente. De acordo com a informação que a gente tem lá na apostila, né, do dicionário técnico de psicologia, o que seria a mente? Seria essas atividades psíquicas do indivíduo. A gente entende como isso. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que a mente, ele é esse campo de nossa consciência desperta. Então, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a nossa mente é o que está ali desperto. A gente entende que ainda tem muita coisa, né? A gente está trabalhando no nosso autoconhecimento. Nós ainda somos seres muito imperfeitos. Então, ainda tem muito desse despertamento para acontecer. Mas, nesse momento, o que a gente entende é isso. E ele chama a nossa mente de espelho da vida. Ele que reflete, né, o que nós temos dentro de nós. E ele diz que o coração é a face da mente e o cérebro é o centro de ondulações, né? Que gera a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo, refazendo, para acrisolar, quer dizer, para purificar e sublimar. Então, esse coração quer dizer o quê? A parte do sentimento, né? A nossa moral. E esse cérebro, ele nos leva à questão intelectual. Porque elas caminham juntas. A gente não consegue trabalhar de um lado somente ou somente do outro. A gente vai precisando dos dois. Não necessariamente eles vão se alinhar no mesmo momento, mas a gente vai caminhando, trabalhando nesses dois lados. E a nossa mente reflete isso. Por isso que ele chama de espelho da vida. E por aí a gente pode imaginar, né? Um espelho límpido e um espelho embaçado. O que ele vai refletir? Então, a gente está nesse processo de transição desse espelho, dessa mente ali um pouco embaçada, indo rumo a esse espelho mais limpinho. Esse é o nosso progresso. Então, a mente, ela é esse canal de emissão, né? De ondas mentais e também de recepção. É por ela que vai acontecendo essa troca ali. E o Emmanuel é uma outra coisa muito interessante que ele traz no livro Pensamento e Vida. Ele fala dos departamentos da mente, né? Então, ele olha para a mente como se ela fosse um grande escritório. E aí ele dá alguns departamentos, como o departamento do desejo, né? Onde estão os nossos propósitos, as nossas aspirações. O departamento da inteligência, que dilata os nossos patrimônios de evolução e cultura. Aí também ele nos diz do departamento da imaginação, que tem a ver com a nossa sensibilidade. E o departamento da memória, né? Que faz o arquivamento das nossas experiências. Mas antes de mais nada, nesse grande escritório, a gente tem o gabinete, ele chama de gabinete da vontade. Porque ela preside tudo o que vai acontecer. Então, a vontade, ela é imprescindível, né? Para que a gente aja. E muitas vezes, essa vontade, não necessariamente ela está ali consciente. Essa é uma coisa que a gente também tem que ter em mente. Não necessariamente ela está consciente. E a gente tem que trabalhar para que ela esteja cada vez mais consciente. Para que a gente tenha controle dela. E não que seja desregrado. Deixa eu ver se tem mais alguma questão nesse item. Acho que é isso. É quando a gente pensa, falando da ação dos espíritos sobre os fluidos, já entrando nessa questão. A vontade, então, ela é imprescindível. Com a nossa vontade, com esse impulso da vontade e o pensamento, o espírito, ele age nos fluidos. Assim como o homem age com a sua mão. Então, a gente aqui encarnado, a gente trabalha com as nossas mãos. A gente transforma com as nossas mãos. E no plano espiritual, tudo isso acontece através da vontade e do pensamento. Atuando juntos. E aí, uma comparação assim, bem grosseira, que me vem à mente, né? É como se fosse uma massinha de modelar. Quando a gente está trabalhando ali com as crianças. Então, vamos imaginar que essa massinha de modelar são os fluidos. Que a gente pode ali trabalhar com eles, modificar. E como encarnados, a gente modifica ele com a nossa mão. A gente vai ali, adiciona glitter, adiciona cor, adiciona diferentes texturas. A gente divide em dois. A gente faz inúmeras coisas com essa massinha de modelar. Aí, se a gente faz essa comparação com o fluido, o nosso pensamento, com essa vontade, eu quero fazer uma modificação ali. Então, essa vontade, o nosso pensamento, eles conseguem fazer. A gente consegue fazer. Inclusive, a gente faz sem ter consciência do que a gente está fazendo. É algo inerente. Então, os espíritos, eles atuam sobre os fluidos. Então, eles os imprimem esta ou aquela direção, aglomeram, combinam ou dispersam. Mudam as suas propriedades. Assim como um... A gente tem exemplo também na codificação. Assim como um químico modifica os gases. Então, é através dessa vontade, desse pensamento. E os fluidos, eles são naturalmente neutros. Mas eles se transformam por conta dessa ação do pensamento. Então, eles ficam impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração. Então, quando a gente pensa, quando a gente fala do pensamento, que é uma força eletromagnética, ele causa uma vibração nesses fluidos. E com isso, ele o transforma. Mas depende do quê? Do conteúdo desse pensamento. O que tem nesse pensamento? O que ele vai levar para esse fluido? Que tipo de mudança que ele vai fazer ali? Então, essas... Depende muito da qualidade do pensamento. Kardec, inclusive, na Gênesis, ele fala que ele não dá uma classificação dos fluidos, como a gente tem, por exemplo, a classificação dos espíritos, como imperfeitos, até chegando aos angélicos. Ele diz que há inúmeras modificações, inúmeras qualidades nos fluidos por conta dessa ação do pensamento ser inúmera também. Mas ele fala que esses fluidos, eles podem ser, por exemplo, eles podem se tornar fluidos em termos morais, fluidos de aspecto de ódio, fluidos de inveja, fluidos de raiva, fluidos de orgulho. Ou ele pode ser fluidos de bondade, de amor, de caridade, de afabilidade, etc. Então, ele tem esse aspecto, o nosso pensamento imprime esse aspecto moral nos fluidos. E em termos de aspecto físico, seriam fluidos, os fluidos se tornam excitantes ou calmantes, irritantes, podem ser tóxicos, reparadores, curadores, etc. Então, a gente tem esse trabalho que o pensamento faz no fluido, essa modificação, dando-lhe qualidades que podem ser benéficas ou não. E aí entra a nossa responsabilidade do que a gente está pensando, que impacto que a gente está tendo nos fluidos ao nosso redor. Uma outra coisa interessante que a Gênesis nos traz é sobre a fotografia do pensamento. Então, quando a gente pensa algo, a gente plasma isso no nosso perispírito. Então, a gente plasma em a imagem mesmo. Então, isso é acessível do plano espiritual. Então, quando a gente pensa algo bom, a gente está plasmando algo bom ali no nosso perispírito e levando isso para os fluidos ao nosso redor. E da mesma forma, quando a gente pensa algo que não é tão elevado. Então, o primeiro a receber é o nosso perispírito pela qualidade, pela condição de fluido que é. E disso, ele passa para os fluidos que estão ao nosso redor. Então, aqui fica para a gente uma reflexão com relação à qualidade e à intensidade da modificação desses fluidos. Que qualidade que a gente está imprimindo nos fluidos ao nosso redor. Com qual intensidade a gente está imprimindo isso também. Então, quando a gente se dedica a algo que a gente... Como a Ana estava falando mais tarde, a gente vai fazer uma atividade de irradiação. Qual intensidade eu estou fazendo isso? Então, quando a gente faz uma prece, com qual intensidade eu estou fazendo isso? Então, são coisas para a gente refletir ao longo dessa aula. E aí, indo para as etapas da... Deixa eu ver aqui, ora. Indo para as etapas da comunicação mediúnica. Então, a apostila nos traz. A gente tem ali a fase inicial, que é a fase de envolvimento fluídico do espírito comunicante para com o médium. Então, aquele primeiro contato é quando o médium começa a sentir o que o espírito está sentindo. Ele começa a ter uma noção das necessidades daquele espírito. No caso de um espírito que está menos elevado, que está sentindo, de repente, fome, frio. Seja lá qual for o desconforto ou o sofrimento que aquele espírito está sentindo, é nessa fase inicial o médium já começa a ter uma noção disso. Se aquela comunicação vai ser com um espírito mais elevado ou não. Aí vem a fase secundária, que é a fase de conexão perispiritual. Ali já começa um perispírito mais próximo do outro, essa conexão. E de proximidade eu digo de conexão, não necessariamente proximidade física. E esse maior contato ali na fase 2, ele dá ao espírito a oportunidade de começar a passar um pouco mais das suas necessidades para o médium. E nesse momento é quando o médium realmente dá a passividade ou não. É nesse momento que ele pode escolher romper com aquela comunicação ou continuar. A etapa final é o circuito mediúnico por si mesmo. Então, ali é quando já se estabeleceu essa integração fluídica, dessa vontade do espírito em se comunicar, que a codificação chama de vontade apelo, e essa vontade resposta, que seria a do médium, de estar se comunicando, de estar recebendo aquele apelo. E o... Deixa eu ver o que mais... A gente vai passando aqui... Falando um pouco mais, então, do circuito mediúnico, daquela fase final, que seria realmente a comunicação mediúnica em si. Então, nesse diagrama, a gente consegue ter uma noção melhor do que acontece. A gente tem aqui o corpo físico, o médium. Então, a gente tem o perispírito do médium ali um pouco exteriorizado, ali afastado um pouquinho do corpo, mas ainda ligado ao corpo pelo cordão fluídico, o perispírito não se desliga. Então, através desse perispírito, é que vai se comunicar com o perispírito do comunicante, do espírito que está ali, para passar a mensagem. Então, essa vontade do comunicante, ela estimula esse circuito, e a vontade do médium em receber a comunicação, em dar a passividade, ela é essa resposta, que mantém esse circuito ligado, fechado. Para quem entende bem de circuito elétrico, o livro Mecanismos da Mediunidade, ele explica, ele vai fazendo comparação por comparação, de cada etapa desse circuito fechado, dessa corrente elétrica, com o circuito mediúnico. E é nesse momento que se estabelece essa corrente mental, por conta dessa vontade apela e essa vontade resposta. E é importante que se mantenha a sintonia psíquica entre o emissor e o receptor, então essa sintonia de pensamento, para que esse circuito continue funcionando. E é pela vontade, que tem esse apelo, como eu falei, e a resposta da mesma forma. Então, tudo isso começa ali por aquele impulso da vontade. Então, sem ela, sem esse elemento, a gente não consegue nem iniciar essa comunicação mediúnica. E aí, o que seria importante no caso do médium? É o conhecimento, inclusive desse processo, para entender como funciona. Então, ter entendimento disso, a moralidade, trabalhar nos sentimentos, para que esteja alinhado, seja qual for a intenção dessa comunicação, seja, por exemplo, de receber uma mensagem de um espírito mais elevado, seja, de ajudar um espírito que está em sofrimento. É importante que o médium tenha realmente esse trabalho diário, para que possa ter uma conexão melhor. E a gente sabe que essa... Uma coisa que a gente lê é que essa afinidade com o espírito comunicante não necessariamente vai acontecer com todos os espíritos. Então, não é porque uma pessoa, ela tem a mediunidade ostensiva, que ela vai conseguir se comunicar com todos os espíritos que quiserem se comunicar. É preciso que haja uma afinidade entre eles, de alguma forma. E aí, para que haja essa integridade na comunicação. E essa afinidade, ela é importante até mesmo, primeiro, para que a comunicação em si ocorra, e segundo, para que minimize o animismo. Então, com todo esse trabalho do médium, de conhecer, de entender esse processo, de trabalhar na sua moralidade, e isso também influencia, para que se minimize o animismo, para que a mensagem, ela venha o mais integral possível. Quando a gente imagina, quando a gente falou de animismo, a gente deu o exemplo de um vidro, da luz passando por um vidro. Então, se esse vidro está opaco, essa luz não vai passar por ali de uma forma muito nítida. Então, o médium, ele acaba sendo um intérprete ruim. Então, é importante ter isso em mente. E quando a gente fala de afinidade, então, tem duas questões que são importantes, para que a comunicação mediúnica aconteça. A afinidade fluídica, que tem a ver com a constituição mesmo, do organismo espiritual, ela tem que ser parecida, ela tem que ser semelhante, para que a comunicação possa acontecer. E essa afinidade, ela é uma faixa de união. Então, é preciso que tenha esse alinhamento. Por isso que eu falei que nem todos os espíritos conseguem se comunicar com um determinado médium. Daí a importância de vários trabalhadores, para que as comunicações possam chegar até nós. E aí, a outra questão é a afinidade vibratória, que seria realmente a questão psíquica, a sintonia de pensamento. Então, essa sintonia, ela está relacionada com a frequência, com a ressonância de sentimentos, com a harmonia de pensamento daqueles dois seres envolvidos na comunicação, para que haja essa assimilação da corrente mental. E um exemplo que a gente tem é a questão do rádio. Então, a gente tem ali, se a gente pensar dentro da nossa casa, a gente tem muitas correntes, muitas ondas de rádio passando, a gente tem várias redes de Wi-Fi, a gente tem vários pensamentos, imagina, num bairro, pensamento do vizinho, do filho, do marido, do pai, da mãe, tudo circulando por aqui. Mas com o que a gente vai se conectar? Com o que é mais semelhante, com o que é mais parecido conosco, com o que tem o mesmo propósito. Então, da mesma forma, durante a comunicação mediúnica, essa sintonia de pensamento, de propósito, ela tem que estar alinhada para que possa acontecer. E aí a gente tem... Vou passar esse aqui, eu vou direto para esse, depois eu volto naquele outro. Com relação a essa sintonia de pensamento. A gente sabe que o pensamento, ele vibra. Esse fluido ao nosso redor. Então, aqui um exemplo do que seria se a gente tem um médium que está numa faixa de pensamento, numa faixa de vibração, de frequência, de mil vibrações por segundo, no corpo físico. Quando ele está em transe, isso tende a aumentar por conta de não ter mais alimentação do corpo físico. Então, vamos falar que ele tem ali mil e quinhentos vibrações por segundo. E o espírito que quer se comunicar, ele está em dois mil. Então, vai precisar que aconteça uma harmonização das vibrações, que eles chamam também de vibrações compensadas. Então, de alguma forma, esse espírito, por exemplo, que está com duas mil vibrações, ele pode abaixar a sua frequência para chegar na frequência de vibração do médium, de pensamento do médium, para que haja essa harmonização, para que a comunicação mediúnica aconteça de uma forma mais efetiva. E como é que ele faria isso? Ele pode fazer isso densificando o seu perispírito. Então, retirando do meio elementos que façam com que a sua frequência baixe. Esse é um exemplo de harmonização de vibrações. E uma coisa que me ocorreu quando estava lendo isso foi sobre o estudo do livro Libertação. A gente tem, por exemplo, no início, quando eles estão adentrando as zonas mais baixas, o mentor, André Luiz, e o outro colega que está com ele, eles precisam retirar do meio elementos ali para baixar a frequência de vibração deles, para que eles possam adentrar naquelas zonas de vibrações mais baixas, para que haja essa harmonização. Então, quando a gente pensa quanto mais elevado for essa vibração do médium, então, quanto mais moralidade esse médium tiver, quanto mais essa vivência no dia a dia, não somente no dia da comunicação mediúnica, mas no dia a dia, mais fácil se torna a harmonização com espíritos mais elevados. Então, a gente pode ter, é importante ter isso em mente. e quando a gente pensa nessa sintonia do nosso mundo íntimo, como é que ela está? Ela está mais em alta frequência? Ela está em uma energia mais alta? Ela está vibrando mais alto? Ou ela está em uma baixa frequência? Então, onde que a gente está se conectando? E aí, quando a gente está trabalhando essa questão dos trabalhos mediúnicos, do circuito mediúnico, é importante a gente refletir sobre isso. Então, os espíritos que vibram em frequência mais baixas, ele tem comprimento, a frequência das ondas emitidas, do pensamento, elas são mais longas, elas são mais pesadas. E a gente, comparando com o que a gente tem na Terra, dos nossos fluidos, da atmosfera terrestre, quanto mais próximo da crosta, menor a vibração. Quanto mais afastado da crosta, maior a vibração. E aí, por isso que a gente, quando a gente vai fazer uma oração, por exemplo, elevar o nosso pensamento, realmente fazer com que o nosso pensamento se eleve, que vá em alta frequência, que esteja nesses comprimentos de onda mais curtos, porque ele consegue atingir mais longe. Então, os espíritos mais elevados, por exemplo, eles têm esse comprimento de onda mais curto, por isso que ele vai, ele consegue atingir distâncias muito maiores. Quando a gente está com a sintonia mais baixa, a frequência mais baixa, o nosso pensamento não vai muito longe. A gente não consegue atingir muita coisa. Então, em linhas gerais, a gente diz que a língua universal dos espíritos ela é a do pensamento, com esse elemento fundamental que é a vontade. E os fluidos, eles são, então, o veículo, o meio pelo qual o pensamento se propaga. E a gente vê que os espíritos se comunicam com os encarnados da mesma forma que se comunicam com os próprios espíritos, que é de perispírito para perispírito, fazendo o uso dessa, imprimindo esse pensamento, vibrando esse pensamento no fluido que o circunda, chegando até o perispírito que vai criar o receptor. Então, do emissor para o receptor. E ele fala assim, então, só pela irradiação do pensamento, que é esse foco. Você foca o seu pensamento, então, para onde você está enviando aquela informação. Para que se forme o circuito fluídico na comunicação mediúnica, é importante que haja essa sintonia, é importante que haja essa harmonização da frequência do pensamento. E as comunicações, elas sempre apresentam características do médium, isso a gente conversou um pouco em algumas aulas anteriores. Então, sempre vai ter alguma característica do médium. Esse animismo, ele vai estar presente de alguma forma. Mas é importante que o médium trabalhe para que esse animismo, ele seja o menor possível, para que a comunicação, ela seja o mais verídica possível. O mais ligado com aquilo que está sendo transmitido. E para a gente encerrar, a gente tem uma mensagem aqui do Emano, que é do livro, esse aqui é do Ceara dos Médiuns. Isso. Então, recorda, acima de tudo, a sintonia mediúnica e imã. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomarteão a tutela do amor se te dispões a servir. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim consigo o leme do destino escolhido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige, porque tudo prospera aos golpes do desejo e o imã do desejo chama-se coração. Então, ele coloca ali a importância da gente estar alinhado o nosso raciocínio com o nosso sentimento, para que essa vontade, esse direcionamento do nosso pensamento seja alinhado com os propósitos divinos. Seria isso que eu tenho, Ana. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma questão, eu deixo aberto aqui também para você e para a Dona Lúcia e para o seu Manuel adicional. Encantada com a sua aula. Encantada, encantada, encantada. Eu vou pedir até para você, por favor, publicar no Classroom os seus slides. O slide 7 que você colocou. O primeiro slide que você já colocou falando do tripse e aspecto da tria de Deus, espírito e matéria. Aquilo você se implicou de uma forma tão didática, tão fácil de explicar. E é interessante porque eu estava sentindo assim, explodindo de orgulho aqui ouvindo a sua aula pensando, caramba, que aula bem feita. Nossa, está pronta para dar aula para qualquer coisa. E super alto nível e aí a minha mãe escreveu para mim e falou assim, me conta um pouco da Elaine. Eu adorei a aula. Sim, eu. E eu, interessante porque você estava falando e eu vou complementar com algumas coisas, mas eu acho que a sua aula foi sensacional. de verdade, né? E você sabe que eu acho que o exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício de aprendizado em grupo, né? Mas também um exercício, como o homem já falou algumas vezes, de treinar vocês como expositores. Então, a gente está misturando um curso de desenvolvimento mediúnico e um curso expositores. Por isso que a gente faz vocês darem as aulas e vocês já fizeram em três anos de curso. Então, você já tem o conteúdo todo para dar aula, né? E agora, o que precisa é só esse soltar. Então, os comentários que eu vou fazer são simplesmente comentários complementares, porque eu acho que a sua aula foi ótima. Primeiro comentário que eu queria fazer em relação aos fluidos é a gente pensar na influência desses fluidos na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então, a gente chega perto de uma pessoa, a gente sente agitação da pessoa, né? Às vezes, eu não preciso nem falar, a gente só chega perto e a gente sente. Ou a gente vai dar passe numa pessoa, por exemplo, a Letícia chega pra mim, nossa, sua mão fica tão quente na hora do passe, eu sinto calor da sua mão, eu não tô encostando nela, ela tá sentindo calor. O que é? É o fluido da doação, né? Se ela encostou na minha mão agora, minha mão tá quente, né? Muito pelo contrário. Então, a gente tem que prestar atenção nesse fluido. Quando a gente tá chegando em casa, quando o marido chega em casa, e aí, muitas vezes, você sente aquele baque, né? Você tá lá, fazendo meditação, zen, tá feliz, aí, de repente, chega, ou a esposa, ou o filho, você sente aquele baque. Esse baque é o fluido. E a gente tem que estar atento, porque aí você sentiu aquela diferença de temperatura, né? e o que você vai fazer com essa informação. Porque, muitas vezes, a gente sente a diferença de temperatura, a gente tem consciência que a pessoa não tá bem e ao invés da gente take the high road, a gente nivela. Ao invés da gente subir, a gente abaixa, né? E nós, como médios, a gente tem mais sensibilidade. O médio, na medida que a gente for trabalhando mais aqui no curso de desenvolvimento mediúnico, a gente vai cada vez mais estar com as nossas, com os nossos poros, assim, a flor da pele mesmo. Sentindo tudo que tá acontecendo ao nosso redor. Isso vai acontecer no trabalho, isso vai acontecer na rua. Às vezes, vem como uma premonição, né? Uns tempos atrás, eu tava no Brasil e eu tive a premonição que eu ia ser assaltada. Eu olhei pra trás e eu vi a pessoa. Então, você, de alguma forma, você tem aquele impacto da vibração, do fluido. Ou outro exemplo. Hoje, eu liguei pra uma pessoa, um amigo meu, falei que eu já tenho dois dias que eu tô pensando em você e queria saber se tá tudo bem, como é que você tá no seu pelar. Ele andava doente. Falei assim, Ana, engraçado, porque eu ia te ligar hoje. Então, essa sintonia acontece com, através dos furos. outra coisa, o espírito serve de intermediário, o perispírito serve como intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. E a gente vê isso, você citou o nosso lar, o libertação, eu gostaria de citar o nosso lar. Nosso lar, a gente vê, a pessoa desencarna, André Luiz, continua sentindo as dores. A sensação ficou aonde? No corpo? Não, não ficou no corpo. Mas por que, Ana, se quem tava machucada do corpo? Porque a sensação ficou impregnada no super espírito, na casa mental. Porque na hora que ele conserta a casa mental, a hora que ele se equilibra, ele melhora. A hora que ele pensa na casa, a hora que ele pensa nos problemas, ele sente dor de novo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que o comando da gente tá na mente. A mente é o espírito. Mas as sensações vão estar sendo impregnadas no perispírito, né? Isso serve pra gente no dia a dia também. Então, eu, quando a gente fala que não existe doença, existem doentes, é isso que a gente tá tentando falar. As mesmas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, vão ter comportamentos, sensações completamente diferentes. Podem estar passando pelo mesmo tratamento. mas, da forma como elas estiverem encarando o desafio, o resultado vai ser completamente diferente, né? Outra coisa que você falou, aquela comparação que você tava falando de Emmanuel, falando do livro Pensamento e Vida, né? Esse livro é maravilhoso, recomendo livro de cabeceira pra ler antes de dormir. e vocês vão perceber que um capítulo é amarrado no outro, né? É contínuo. André Luiz, e eu peguei aqui o livro, o, no Mundo Maior, no capítulo 3, ele falava a casa mental. Ele faz uma analogia um pouco diferente da analogia de Emmanuel. A gente já estudou o Mundo Maior juntos, alguns de vocês, nem todo mundo, mas nesse capítulo da casa mental, André Luiz compara a nossa casa mental como uma casa de três andares, falando do superconsciente, do consciente e do subconsciente, que é alinhado com isso que você tava comentando, lembrando de nós, no presente, da memória que tá no subconsciente, que é todo o lixo, né? Primário que a gente traz ao longo das internações e o superconsciente que nós, como espíritos sem telha divina, né? A nossa vontade de fazer o bem, a nossa vontade de se melhorar. Outra coisa que ele fala, que você comenta depois, é a mente é uma fonte de emissão e recepção. Então, André Luiz em vários livros, tem um que fala do cérebro e tem o, eu acho que o Mecanismos da Mediunidade também, não sei se é no Mecanismo do Domínio da Mediunidade, que ele compara o cérebro a um gerador e um receptor. O que que significa isso? Que o tempo inteiro eu estou criando e eu estou recebendo. Eu estou criando e eu estou recebendo. Você fez a comparação aí do, do, do vidro transparente. Um exemplo que eu já li, e eu não sei se foi de André Luiz ou se foi de outro autor, que é do lar, né? Talvez seja de um ator mais de meditação, assim, tipo, é catouro, alguma coisa assim. Porque ele faz a comparação da meditação e a gente sabe que a prece é um tipo de meditação. A um lado, que quando a gente se acalma, quando a gente consegue entrar em si, ficar presente, né? e aí a importância da respiração. Porque a hora que a gente está prestando atenção, eu estou inspirando paz. Hoje eu estava lendo o livro do Thich Nga, Thich Nga, esqueci, aquele budista, ele estava falando, a gente inspira paz, a gente expira em sorriso. Porque a hora que a gente sorri, a gente relaxa todos os músculos da face, mesmo que o sorriso seja fácil e a gente muda o nosso campo dental, né? Então, inspira a paz. O que que eu estou fazendo? Eu estou equalizando a água do lago. Então, quando eu estou agitada, essa água do meu lago mais parece um oceano, né? Batendo palom. Eu não consigo me enxergar, não consigo me ver. Eu não sei quem é a Ana. Eu não consigo ver o meu reflexo. porque tem muito ruído. Na hora em que eu consigo equalizar, isso pode ser no momento de uma pressa, pode ser no momento da respiração, porque no momento da respiração, eu, se eu estou focada na respiração, eu me isolo dos outros pensamentos, né? A gente tem, sei lá, quantas mil pensamentos por minuto, seis mil, eu vou falar semana que vem, eu fiz a pesquisa, não me lembro agora o número, mas o número está para frente. A gente consegue tomar água desse lado. Essa é uma ferramenta que a gente pode usar o dia inteiro, né? A meditação não é para ser feita numa sala de meditação, a pressa não precisa ser feita dentro de um centro espírita. Eu posso fazer isso enquanto eu estou andando, eu posso fazer isso enquanto eu estou lavando o prato, eu posso fazer isso quando eu estou dobrando o rosto, eu posso fazer isso quando eu estou chegando no meu escritório, eu posso fazer isso quando eu estou caminhando. Então, é uma ferramenta em que eu posso usar que está ao meu dispor o tempo inteiro para conseguir alinhar essa água do lado. Outra coisa, você comentou do mecanismo da mediunidade ali, da vontade de apelo e vontade de resposta. Uma coisa que eu queria falar é que depois você fechou a aula com isso também. Todos nós somos imãs. Todos. Emmanuel já fala isso. André Luiz fala isso. O que que significa isso? O que que é um imã? O imã é uma coisa que o tempo inteiro ele parece que está passivo, mas ele não está. A Terra é um imã. A gente acaba atraindo para nós coisas e o quê? Que eu tenho essa vontade de apelo. eu tenho o meu desejo, eu tenho aquele meu desejo que está escondidinho dentro da minha cabeça, né? E eu acabo e essa é a importância da gente se autodescobrir, porque muitas vezes eu quero casar com uma pessoa bacana, mas eu só namoro a gente que não é bacana. Por quê? Porque no meu subconsciente, subconsciente, talvez seja, eu não mereço uma pessoa boa, eu não acredito que existem pessoas boas. Então, eu, no meu consciente eu quero uma coisa, mas o subconsciente está falando no outro. Quando a gente se conhece, a gente começa a alinhar o que eu quero com o que eu estou sentindo. Outra coisa que é importante isso de ser imã é que o Chico brincou, que o telefone só toca de lá para cá. A gente é imã, mas eu não vou conseguir intermediar, ser intermediário de um espírito que não deseja se comunicar. Então, Ana, ó, agora, senta ali e dá uma mensagem do doutor Bezerra. Primeiro, eu como médium, e ela falou isso, eu não tenho, o doutor Bezerra é muito alinhar para o meu caminhãozinho. Eu não tenho condição moral para poder intermediar o doutor Bezerra. Coitado do doutor Bezerra, vai ter um trabalho tremendo de abaixar o nível vibracional dele para chegar no meu. Então, se tiver a Letícia aqui, ele vai fazer, ah, na verdade, eu vou na Letícia que vai dar menos trabalho do que ele. Não, né? E a outra coisa é, ele está ocupado cuidando do Brasil. Ele não vai vir aqui falar comigo. Né? E muitas vezes a gente quer, a gente fala assim, ó, eu vim aqui no centro que eu quero ter notícia do meu pai. Quem disse que meu pai pode, seu pai pode dar notícia? A gente não sabe disso, né? Mas, como você falou, ainda precisa ter esse enlace. E o enlace vai ser sempre perispírito ou perispírito. Por isso é que depois de uma reodião mediúnica de desobsessão, a gente sempre faz um passe. Porque muitas vezes nessa, nesse encontro de lego, de encaixe, de perispírito ou perispírito, perispírito ou perispírito, significa o quê? Célula, célula. Eu capturo os miasmas daquele espírito que tá comunicando. Você fez um slide fenomenal também, falando dos três, das três etapas da aproximação. Muitas vezes eu, a gente tá aqui no trabalho de desobsessão, você já sente a aproximação do espírito. Como? muda a respiração da gente, a gente sente calor, a gente sente a mão mudando, a gente sente alguma coisa atrás da orelha. Isso é o quê? Aproximação. Aí ele chega mais perto, o que você começa a sentir? A angústia, a dor, o mal-estar, vontade de vomitar. Se for um espírito bom, a gente se sente leve, tranquilo, em paz. Parece que a gente vira um anjinho, vai sair andando, vai sair voando. Então, até existir a comunicação. E a gente já estudou isso outras vezes, falando que esses fluidos do obsessor vão dar essas sensações na gente, no nosso espírito. O passe depois vai ajudar o quê? A tirar esses miasmas, essas formas de pensamento que ficaram. É como se alguém retrasse dentro de uma sala com bota cheia de lama. Vai sujar a sala. Então, eu preciso me preparar? Sim. E eu preciso depois fechar bem? Sim. Fechar bem como? Através do passe. Outra coisa que a gente já comentou no passado, que os médios eles têm características de tendências de alguns espíritos que vão se comunicar mais com eles. Isso não significa que alguém que só dá passividade para espírito que foi suicida é pior do que o voto que só dá para mentor. Não. Significa que quando a gente está lá no plano espiritual antes da reencarnação e a gente vai ver isso no livro de André Luiz, a gente desenvolve os nossos talentos mediúnicos muitas vezes especificamente para aquela área. então muitas vezes o meu trabalho vai ser o quê? Por causa da minha dívida para o plano espiritual é só trabalhar ou ter mais facilidade para trabalhar com esses espíritos mais ignorantes, mais sofridores. Mas não significa que eu seja melhor ou pior. Na verdade, o que facilita em qualquer momento tanto o ilácio com o mentor quanto com aquele mais sofredor é a minha moralidade. Por quê? Porque vai dar menos trabalho para o mentor para ter que mudar de vibração e a minha moralidade, o meu amor vai ser um campo aberto de compaixão para auxiliar aquele outro espírito mais necessitado que eu. Eram esses os comentários que eu tinha. Mamãe, Manuel, vocês querem comentar alguma coisa? Eu tenho a dúvida. Eu fiquei pensando nas reuniões de desobsessão. Nas reuniões que a gente faz ou vai fazer. Quando geralmente quem está moderando, o diretor da reunião, o dirigente, é uma pessoa que teoricamente deveria ter uma moralidade mais alta, estuda, tem mais tempo na doutrina. e a gente sabe que a gente tem a ligação pela sintonia. Ele tem que baixar a sintonia dele para ajudar esses espíritos que estão obsediando ou sendo obsediados. É isso? porque teoricamente o dirigente ele se conectaria com os espíritos mais não necessariamente. Porque lembra que se a gente está encarnado, todo mundo que está aqui na crosta terrestre, espírito encarnado ou desencarnado, a gente está dentro de uma faixa mental. Esses espíritos mais evoluídos que a gente está falando, eles já estão em outro nível. Na hora que a gente pensa num doutor Bezerra, ele não é, ele pode estar aqui trabalhando na terra, mas ele não é gente como a gente. Ele já podia estar em muitos muito mais superiores do que ele está. Então, aí teria que ter um esforço muito maior de transformação dele. No caso do dirigente, a responsabilidade do dirigente é muito maior? Sim. a pessoa tem mais experiência, como está no livro lá do Desobsessão. E é a pessoa que precisa ter mais vigilância. Mas muitas vezes, não necessariamente é a pessoa que precisa ter mais vidência ou mais facilidade. Ela precisa ter mais experiência e precisa ter muita vigilância também. E um médium, quando ele está nesse circuito, se o espírito não está fazendo bem, ele pode cortar? Ele pode. Ele pode. Como essa? Pode. Seriam minhas duas dúvidas. Ele pode. No momento da Desobsessão, mentalmente você pode falar, porque você não vai fazer isso fora de casa. Qualquer trabalho de Desobsessão precisa ser feito dentro de um centro espírita. Da mesma forma que a gente pode botar um band-aid dentro de casa, mas se quebrar o braço e a gente vai para o hospital, a gente pode, por exemplo, sentir a aproximação do espírito em casa. Poxa, eu vejo o espírito toda hora, eu sinto a aproximação do espírito na minha casa. O que é que eu faço? Mentalmente eu converso com ele e falo, olha, aqui não é o lugar. O melhor lugar para você se ajudar, para receber aquilo que você está buscando, é lá no centro, lá no Chico Xavier. Então, vai para lá e mentalmente eu converso e mando ele embora, peço para ele ir embora. porque ele na minha casa eu não vou conseguir ajudar, né? Aí, ele está aqui, está no trabalho de desobsessão. Quando a gente normalmente está sendo médico de psicofonia, de um espírito mais ignorante, a gente vai se sentindo. porque você está recebendo todos aqueles frutos, mas é aquela, e essa é a parte da cavidade, né? E você sabe que aquilo tudo vai passar em alguns minutos, né? Então, é a gente envolver com amor, envolver com amor, envolver com amor, se a gente perceber, e esse é o papel do dialogador, a importância de ter um dialogador bom, porque muitas vezes aquele espírito ele ainda está tão ensimesmado, tão preso às suas dores, que ele não está pronto, ele precisava só daquele choque anímico, daquela ingestão de energia, uma injeção de energia para que ele consiga mudar a sintonia dele e receber mais ajuda, estar mais apto para receber ajuda e ser levado. Então, eu como médico, quando eu sinto que o negócio não está indo, eu mentalmente doutrino. Então, tem o dialogador falando com ele e eu estou dialogando também, falando para ele. Vai com os mentores, eles estão aqui ao seu lado, eles estão prontos para te ajudar, você está em uma casa de amigos, você vai se sentir melhor, olha, eles estão te mostrando isso aqui, alguma coisa que eu estou sentindo que está por ali, por perto, e aí até ele se desligar. E o médium tem esse poder. Eu não vou tratar de uma forma rúdica, porque é que nem se eu tivesse tentado chutar um doente. Eu não vou tratar mal um doente encarnado. Essa pessoa, ele não está encarnado, mas ele é um doente. Então, esse papel da gente como caridade, como compaixão, como fraternidade é muito importante. Ana, eu tenho uma pergunta nesse sentido. quando essa comunicação está chegando no final por um motivo ou por outro, esse desligamento de qualquer forma ele tem que ser assim, ele não pode ser brusco. Ele tem que ser cuidadoso, amoroso. Então, você pode pedir, inclusive, para o mentor levá-lo se você está se sentindo frágil, porque o corpo é seu. Então, você pode pedir e ao mesmo tempo em prece, você pede, eu preciso de ajuda para que esse espírito seja retirado e você fala para ele, meu amigo, vai, minha amiga, vai com os mentores, eles estão aqui para te ajudar. Porque o espírito que está vindo muitas vezes conversar com a gente, ele está vindo por causa desse magnetismo de energia do nosso magnetismo animal mesmo, mímico, para que ele consiga se refazer, refazer toda aquela outra mental que está turbulento. como se ele recebesse que nem quando a gente vai e toma um IV, você está fraco, vai lá, te dou um IV com vitamina B, você fica, opa, né? É uma energização. Até ele está pronto para receber ajuda de novo. Mais alguma coisa? Mamãe, Manuel, querem comentar alguma coisa? quer comentar alguma coisa? Mamãe, Manuel? Olha, Ana, achei excelente realmente essa aula, tudo que ela trouxe, a riqueza de informações, de conceitos, eu só pensei em algum momento de algum exemplo que pudesse ilustrar o que ela estava falando e me lembrei na hora que ela estava falando da influência da nossa, a influência do pensamento moral, dos sentimentos, no fluido, na psicosfera fluídica à nossa volta. Então, é só isso, aquelas formas, pensamento, e lembrei daquela experiência daquele senhor japonês sobre a água, dos pensamentos projetados na água e as diferenças moleculares dessa ação do pensamento. Então, acho que foi só o que me ocorreu a mais, a mais não, apenas como uma projeção do que ela estava falando, mas foi excelente. Mamãe, obrigada, Manuel, mamãe, quer falar alguma coisa antes da gente fazer a reação e encerrar? Você está em mundo. tanto na apresentação da Elane quanto na sua, eu me sinto muito à vontade para resumir em uma palavra, que, inclusive, foi trabalhada por vocês duas, que é sintonia. Fundamental. sintonia é tudo na vida, tanto para a nossa vida material como para a vida espiritual. E o segundo comentário é lembrar que a essa altura o trabalho de doutor Bezerra tem sido comparado com o sol. O sol está lá longe, mas ele emite seus raios que chegam no Japão, na Índia, no Brasil, em todo lugar. Então, o médium bem preparado e etc., estabelece a sintonia vibratória. Não é que o doutor Bezerra venha no centro para dar a comunicação. Essa emissão amorosa, permanente, que ele irradia de si, é captada pelo médium. e capta a essência da lição. Cada médium, de acordo com a sua capacidade, com o seu conhecimento, equilíbrio, sensibilidade, vai desenvolver, vai decodificar. Então, a mensagem é a mesma, mas serão muitas as aparências, a maneira de exteriorizar o recado que está sendo dado. Mas, então, é muito importante vigiar o pensamento, porque pensamento é sintonia. Sempre. muito lindo, Liana. Liana, obrigada. Obrigada. Bom, eu vou parar de gravar agora, e a gente vai passar cinco minutinhos de notícia de...